Oi, eu sou a Eve Nicole, editora advogada. Meu caminho não foi fácil. Eu dependia do financiamento do governo para concluir minha faculdade. Alguns anos atrás, eu prestei o Enem, mas eu fiquei 30 pontos abaixo para conseguir a bolsa do ProUni. Mas aí eu acabei, a minha única opção foi o financiamento do Fies. Mesmo com o Fies, pagar minhas contas, conciliar, transporte, ajudar em casa, ficou muito difícil. Hoje, minha dívida no Fies está calculada em R$19,00. Aqueles 30 pontos me fizeram muita falta. Eu tinha que prestar o Enem de novo para conseguir os pontos necessários para conseguir a bolsa do ProUni. No dia do Enem, foi aquele sufoco. Eu percorri 12 quilômetros em São Paulo para conseguir chegar no local exato da minha prova. Eu até cheguei a tempo, mas a faculdade era enorme e quando eu encontrei o meu portão, já estava fechado. Mas não era justo. Tanta correria, tanto esforço para terminar assim. Eu tentei entrar à força, mas foi esposa. Tinha bastante imprensa lá. Virei símbolo do atraso, como se eu fosse desorganizada. Fiquei muito desesperada. Entrar no prédio, depois do fechamento dos portões, a gente está vendo uma moça, ela continua insistindo. Lá dentro, há muitas seguranças que estão contendo essa estudante, que ficou bastante revoltada por não ter conseguido entrar. Ela chegou atrasada. A gente viu o momento que ela chegou e ela está, nesse momento, sendo contida pela segurança. A estudante, na verdade, é muita gente tentando, né? Decepcionado aí, tentando... Uma colaboradora do Quero Bolsa estava lá no dia do Enem e acabou presenciando toda a situação da Evelyn. E aí a Evelyn chegou a desmaiar e ser socorrida por essa colaboradora. A gente ficou sabendo da história dela e percebemos que a gente precisava fazer alguma coisa, porque ninguém sabia exatamente da trajetória da Evelyn. As faculdades parceiras oferecem até 75% de desconto nas mensalidades através do Quero Bolsa. Mas a gente queria ir além. Foi aí que começamos uma correria e conversamos com diversos parceiros. Toda a equipe se empenhou bastante durante vários dias, mas nada. Até que as portas se abriram. Liguei para a Estácio. De pronto, eles se propuseram a nos ajudar e começamos a fazer a engrenagem rodar. Foi na hora. A gente topou, fechou. Tamo junto. Vamos tentar colocar a Evelyn para estudar, que isso é o mais importante. A faculdade de Estácio ofereceu uma bolsa de 100% para a Evelyn. Nossa, estou adorando o curso, a faculdade. Só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo. Tchau. 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 Tchau.